Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência a nossa série Cartas à Igreja, analisando as epístolas escritas para a vivência da igreja como cristãos, porque a igreja é o coletivo de discípulos de Jesus, esse ensino é indispensável para nós, nós precisamos voltar às raízes do que deve ser o comportamento como igreja, para assim dar um bom testemunho para o mundo, vivendo em amor, obediência, zelo pela palavra, entendendo que tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Amados, hoje continuamos, Tiago no capítulo 2, vamos estar lendo no versículo 14, a fé sem obras é inútil. Nós temos aqui um assunto muito forte, um pouquinho difícil de entender talvez de começo, mas você mergulhando no que é o fundamento, na integridade das escrituras, isso tudo vai fazer sentido, então calma, não se desespere, não caia na sua cadeira, chegue comigo no final desse vídeo e esperançosamente, isso aqui hoje ainda estava nebuloso na sua cabeça, vai ficar mais claro. Mas Tiago procede no versículo 14, dizendo o seguinte, Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes dedes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também, a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Então, o que Tiago está trazendo aqui? Nós falamos mais cedo, e vamos repetir muito ao longo dessa série, que muito tem a ver com a nossa submissão ao Senhorio de Cristo Jesus, que a nossa linguagem de amor, a linguagem de amor de Jesus, e a nossa resposta amorosa e zelosa para com Ele, vai ser a de obediência. O que é extremamente claro em João 14, no versículo 21, Aqueles que cumprem os meus mandamentos, diz Jesus, Esses são os que me amam, eu amarei a eles, e eles serão amados por meu Pai, e eu me revelarei a eles. Então, a obediência é indispensável. Nós precisamos cuidar por obedecer e cumprir as palavras do nosso Senhor. É o que Tiago já nos orientou mais cedo, falando do tornaivos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque o poder e eficiência desse Evangelho está na obediência, na prática e não no conhecimento. Isso fica muito esclarecido, está muito conectado, coeso, com a ideia de Lucas 6, a partir do versículo 46, onde o Senhor diz o seguinte, E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Eu vos mostrarei a quem é semelhante àquele que vem a mim, e ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma vala profunda e pôs os aliceses sobre a rocha. E vindo a enchente, a torrente bateu com um ímpeto contra aquela casa e não a pôde abalar, pois havia sido bem construída. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem aliceses, contra a qual a torrente bateu com um ímpeto, e a casa logo caiu e sua destruição foi grande. Então a ideia é que nós estamos firmemente alicerçados nesse evangelho, quando levamos vidas de obediência. Não tem como chamar Jesus de Senhor, mas na teoria e na prática desprezar o seu senhorio, vivendo vidas que são alheias de suas palavras, independentes da sua instrução. Quando eu me entreguei a Cristo, nasci de novo, eu preciso entender que eu neguei a mim mesmo, eu tomei uma cruz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e tudo mudou, não sou eu que torno o cabreço da minha própria vida mais. Eu sou um escravo por escolha. Então nós precisamos entender isso, não estamos no controle de nossas vidas mais. Não vamos mais viver como nós queremos ou bem entendemos. Precisamos entender que passamos pela porta desse jeito. Eu vejo muitos cristãos, às vezes, não sei se podemos dizer cristãos verdadeiros, porque não entenderam ainda o que é essa redenção, o que significa o Senhorio de Cristo Jesus, mas eles ficam ofendidos. Quando você traz a mensagem de que eles têm que abrir mão de algumas práticas, que eles têm que abrir mão de alguns sonhos, eles ficam olhando como se estivessem sendo injustiçados, e isso é a resposta de alguém que ainda não entendeu, que para seguir Jesus, você tem que desistir da vida. Então sim, pode ser difícil desistir do sonho, para quem ainda não desistiu da vida. Pode ser difícil desistir de uma orientação sexual errônea, quando você não desistiu da vida. Mas quando você desistiu da vida, entendeu que agora o viver é Cristo e o morrer é lucro, vai ser mais fácil abrir mão de coisas subsequentes, e assim é o nosso caminhar. Ele tem que ser um caminhar de obediência. Então o que Tiago está dizendo? Que uma fé sem obras é inútil, porque uma fé verdadeira vai te levar a uma vida de práticas condizentes à palavra que nos foi entregue. Então não existe fé sem obras. Então ele diz, você está vendo o pobre passando por necessidade, vai falar para ele, ah não, vai lá, come, se esquenta, mas você não vai dar para ele, você ali não está fazendo o que Jesus te chamou para fazer. Como é que você chama ele de Senhor? Mas zacate seu senhorio. Então são coisas que nós precisamos tomar cuidado. A fé verdadeira vai ser acompanhada por fidelidade. Então entender a revelação do senhorio de Cristo vai me levar a uma vida de obediência. Versículo 18 ele continua, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Cres que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Vês que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Então, preste atenção. Nesse período, Tiago deixa muito esclarecido qual é essa conexão de fés e obras sobre o que ele está falando. Esse texto é um pouquinho difícil de entender. Até o Martinho Lutero lutava tanto com o livro de Tiago que ele queria tirar isso da Bíblia. Mas isso não se faz, não se tira nada das Sagradas Escrituras, nem acrescenta. Então, o que está acontecendo aqui? Ele traz a explicação bem aqui, no versículo 22. Vês que a fé cooperou com suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então, Tiago traz o entendimento de que Abraão sacrificando, estando disposto a sacrificar seu filho Isaac, é a demonstração de como obras são indispensáveis para a fé. Mas, espera aí. Mais tarde, Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulo 4, ele traz o mesmo episódio de uma ótica de que isso aqui é fé e não obras. Mas, calma. Na Bíblia, não existem contradições. O que você precisa entender? Paulo está falando com os Romanos, nós vamos falar sobre isso mais tarde, quando chegar na vez da Epístola aos Romanos, de que a fé não pode ser substituída pelas obras. Então, nós estamos falando de substituição. Isso é impossível. Então, nesse contexto, Paulo está olhando para esse episódio, chamando a atenção de que nada que aconteceu aqui acontece sem fé. Que, na verdade, é a fé de Abraão que o conduziu às obras. Então, ele traz esse episódio dessa maneira. Tiago está falando sobre algo diferente. Ele não está falando sobre substituição. Tiago está falando que a fé é manifesta pelas obras. Não tem como crer e não fazer. Então, são coisas diferentes que eles estão falando. Preste atenção. Tiago não fala contra a fé e Paulo não fala contra obras. Paulo está falando contra uma substituição, de tentar viver uma vida com obras, mas sem fé. E Tiago está falando o mesmo, porque é impossível viver uma vida de fé e não ter obras. A fé sem obras está morta. Entendeu? Faz sentido? Então, é isso que Tiago está trazendo. E é interessante como ele frequentemente fica trazendo, resgatando a nossa perspectiva ao Senhor, para levarmos os nossos olhos a Cristo, lembrarmos do nosso Senhor, e como isso vai refletir o nosso comportamento. Porque se você diz crer, mas não pratica, no que você crê? O que você diz crer te condena. Se você diz que Jesus é Senhor, chama Ele de Senhor, canta que Ele é Senhor, mas desacata o seu senhorio vivendo a vida como você bem quer. Você não vê como a sua crença te condena? E isso faz de você um transgressor? Então, toma muito cuidado. Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque crer e fazer vai sempre levar a gente numa constância. Eu creio que o Senhorio de Deus, de Senhor Jesus, é importante. Então, vou praticar o que ele falou. Praticar o que ele falou vai me levar a ver como ele tem razão e fortalecer a minha crença em quem ele é e na importância do Senhorio que ele tem sobre nossas vidas. Ele continua no versículo 24. Vê diz então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Rab não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, mais uma vez, ele não está falando de obras substituindo a fé. Ele fala de obras que são a consequência da fé. Uma vez, eu escutei um amigo falando uma frase que eu achei legal, que nós não somos salvos através das obras, mas somos salvos para elas. Então, a fé vai me levar a uma vida de atitude. Não é a atitude que vai substituir a fé. Não adianta fazer sem crer, mas não adianta crer e não fazer. Esse é o equilíbrio que encontramos na palavra de Deus, porque a fé sem obras está morta. Qual que é a primeira orientação? Eu acho que é o que nós devemos olhar e entender aqui. De novo, a ideia é nunca te despertar e criticar uma igreja alheia, falar que estão errando em alguma coisa. já falei, vou repetir, a sua oração por essa igreja. Vai fazer muito mais do que um comentário, um tweet raivoso. Ore com compaixão, com misericórdia, porque como conversamos no último episódio, há daqueles que não têm misericórdia, porque serão tratados sem misericórdia. Então, muito cuidado no como você vai condenar e julgar, porque na verdade, o lugar de julgar, de determinar juízo e o veredito não é nosso. Então, interceda com clemência do mesmo jeito que você deseja misericórdia sobre a sua vida. Mas, ao invés disso, analise primeiro a sua própria vida. Existem áreas, talvez, que você não tem dado importância, que você tem desacatado o Senhor e o Senhor Jesus, porque crer que Ele é quem Ele diz ser vai te levar a uma vida de temor para obedecer o que Ele disse que você deve fazer, especialmente quando Ele já manifestou e deixou claro que a maneira como Ele deseja ser amado é através da obediência. João 14, 21, tem que ser a nossa expressão de amor. O zelo, ele se manifesta pelo cuidado de cumprir a palavra, o que está escrito e isso fazemos através da graça. Mas, entenda isso, se você estiver vivendo uma vida cheia de crenças e você está bem alimentado no seu estudo e sua fé está fortalecida, mas no seu estilo de vida falta prática, então, está aqui. Vamos aproveitar que o ano está começando, ou independente do momento que você está assistindo isso, mas aproveitar para fazer disso um objetivo, que a sua fé não seja como um corpo que não tem espírito, que ela possa ser alimentada pela prática, o cumprimento de quem realmente crê, porque não tem como crer e não fazer. de novo, a custo de ser repetitivo, todo episódio eu digo isso, mas vale a pena repetir, o meu desejo é que eu pudesse pessoalmente me reunir com cada um de vocês que estão assistindo, que a gente tomasse um cafezinho e pudesse conversar sobre essas coisas na mesa, mas dada a impossibilidade de fazer isso com todos vocês, como eu gostaria, e um dia, graças a Deus, vamos ter a mesa eterna para fazer isso, mas eu gostaria ainda assim de perguntar qual foi a verdade sobre esse episódio que mais mexeu com o seu coração e qual é uma maneira prática de viver, qual é uma maneira de praticar essa exortação, esse ensino, essa edificação que chegou no seu coração. Vou estar aqui lendo o seu comentário esperançosamente, interagindo, conversando com vocês, então já fica aqui o meu tchau, tchau, a gente se vê no próximo episódio e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.